Cara, tem alguns que marcam, né? Por exemplo, a gente tá num canal que predomina o assunto metal, quando a gente conseguiu trazer o Sepultura em 99, né? O meu padrasto, ele tinha vendido um apartamento e ele ia se operar do coração, ele tinha uma grana guardada pra isso. E a mim ele não emprestaria, mas ele emprestou a minha irmã e sócia, Sonali, que na época o caixa de Sepultura era tipo 20 mil dólares, era hoje 100 mil reais, né? A gente nunca tinha pago tanta grana numa banda e muito menos tinha esse dinheiro pra pagar. Mas era a primeira vez do Sepultura depois da fama mundial. E ali, cara, é curioso, Yuri e Rafael, porque naquele ano, cara, a gente teve no Sepultura, no sábado, 7 mil pagantes. É muita gente. Eu sei que tem uma demanda reprimida, né? Isso já era 99, então a MTV tava na cidade do Recife há quase uma década, mostrando o Sepultura em várias fases e no mundo inteiro, né? Mas ali eu acho que tinha uma galera que foi ver o Sepultura, uma playboyzada, que não interagia com o underground, não ia nos inferninhos, mas foi ver a lenda Sepultura. A banda brasileira de rock se projeta mundialmente, né? Então, no ano seguinte, eu lembro que foi... Como eu falei, eu tava com o Devotes nesse primeiro show do Soulfly no Brasil, que foi em São Paulo. Dois dias depois foi cancelado em Belo Horizonte, que o Lambi Lambi era quatro vezes o tamanho de São Paulo. E a gente voltou de Belo Horizonte pra Recife de Busão, sem ter tocado eu com os Devotes. E aí, isso foi em 98, né? Então, como o Sepultura deu muito certo em 99, a gente foi atrás do Soulfly em 2000, caiu aquela chuva no Recife, que alagou a Gamenon, e a gente não conseguiu nenhum outro contratante, nem cidade, pra dividir o custo com o Soulfly. Então, a gente pagou 12 passagens Phoenix, Recife Phoenix, pro Soulfly, né? E uma parte da família de Max. Foi um show histórico também. E aí, eu considero um grande erro estratégico de carreira. Eu que administrei algumas carreiras, depois desse show no Abril Pro Rock de 2000, Max ficou 10 anos sem vir pro Brasil. E foi justamente na década de 2000, entre 2003 e 2007, que eu viajei muito. Eu viajei muito com DJ Dolores e Orquestra Santa Massa, depois DJ Dolores e Aparelhagem, DJ Dolores como DJ, a Nação Zumbi, a gente voltou a trabalhar 2005 e 2006 internacionalmente, as duas primeiras turnês de Siba e a Floresta, que gerou o documentário Floresta de Samba. Então, nessas viagens, eu comprava muita revista, pegava muito fanzine pela Europa nas turnês. E sempre que tinha uma revista com matéria do Soulfly, ou com Max na capa, ou com Sepultura, eu comprava. E sempre vinha a pergunta, Max, e o Brasil? E aí, às vezes, era uma revista francesa, Rock and Folk, de metal, de rock e metal, que eu entendia que a galera perguntava, né? Obviamente, Max, e o Brasil? Aí ele sempre falava, ah, toquei no festival pra 10 mil pessoas, e esse festival era um Abril. Mas pros gringos, até difícil falar Abril. Então, ele nunca falava o nome Abril pro Rock, mas falava que tinha tocado no festival, né? E só 10 anos depois, a partir de 2010, é que Max começa a vir com o Cavaleira Conspiracy e com o Soulfly. Então, eu acho que esses 10 anos, e era justamente o auge dos festivais independentes, quando a Petrobras, além de patrocinar o Abril pro Rock, tinha um edital de festivais independentes e patrocinava outros festivais independentes pelo Brasil, né? Então, os festivais tinham essa grana pra trazer o Goiânia Noise, que tem metal em Goiânia, o Porom do Rock em Brasília, que também tem metal, né? Entre outros. E rola esse distanciamento, né? Então, eu lamento muito, mas eu diria que essa passagem do Sepultura em 99, do Max em 2000, por tudo que eles representaram, né? Pra cena musical brasileira, globalmente falando. Lembro também, eu falo no meu livro, alguém aí falou do meu livro, que nessa segunda turnê com a Nação Zumbi, que foi em 2006, a gente abriu o show da Volta dos Mutantes no Barbican Center, em Londres. E aí, no ano seguinte, seria os 15 anos do Abril, foram e a gente conseguiu repetir essa dobradinha de Nação Zumbi e Mutantes. Então, Tom Zé, em 99, que foi a primeira vez dele, né? Depois teve em 2002 também, quando o Sepultura volta pro Abril. E aí, em 2002, além de Tom Zé, tem o primeiro show de Rodox, né? Um dos últimos shows do Raimundos, com a formação original, foi no Abril pro Rock 2001, no sábado. Joey Ramone tinha morrido naquele dia, e aí todas as bandas tocaram a música do Ramones, o Rato de Porão tocou Comando, o Raimundos, né? Que já vem de Raimundos, era meio couve do Ramones no início, o The Queers, uma banda punk americana, tocou, todo mundo tocou ali uma música do Raimundos. E aí o Raimundos se desfaz logo depois desse Abril pro Rock 2001, e em 2002 foi o primeiro show de Rodox, foi no Abril pro Rock 2002, quando a gente também tem o encontro do Sepultura com o Crisio, né? Pela primeira vez, e as bandas sobem juntas no palco. Então, cada ano tem ali esses encontros históricos, assim, né? Eu diria também em 97, quando a Nação Zumbi sobe no palco pela primeira vez, depois da morte do Chico, e que o Max veio como convidado. O Max deu entrevista no Jornal de São Paulo, depois de sair do Sepultura, que queria trabalhar com duas bandas, Nação e Ratos. Aí eu liguei pra ele, ele tinha ligado no dia da morte do Chico, né, pra prestar as condolências e tal, e aí eu falei, cara, eu vi tua entrevista no jornal, se você estiver pensando em fazer alguma coisa com a Nação, vem agora, que os caras estão sem chão, perderam o Chico e tal. E aí a gente nunca divulgou que ia rolar, mas eles subiram no palco junto, aquilo eu acho que é um momento histórico também, né? A imprensa enlouqueceu, porque Max tinha saído do Sepultura, e a Nação tinha perdido o Chico. Claro que não daria liga, porque a Nação não era tão pesada quanto o Max, mas o Lúcio acabou gravando o primeiro disco do Soulfly no estúdio, né? Não topou aí com ele. Então, essas ligações da cena pernambucana, né, com a cena brasileira e a cena internacional, é que eu acho que dão uma certa densidade à história do festival, né? Esses momentos marcantes. A gente não vive de passado, e aí a gente vive do hoje. E eu diria para vocês assim, minha escola foi no underground ali, na área da Bahia de São Francisco, dos 19 aos 22 anos, muito jovem. Eu conheci, entrevistei a galera do Violence, do Forbidden, do Fake No More, do Mordred. Fiquei amigo do Paul Bostoff, que depois foi batera do Zilayer. E aquela vivência e ver aquilo tudo de perto foi fundamental para voltar para cá e começar a pensar em fazer alguma coisa pela cidade e pela cena da cidade também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.